Muita aí alguma coisa vai Não, por mim não vai, eu gosto de sair também Gosto E que golaço Sabe ninguém De Pepe De Pepe Passado um bando na gaveta O Andal comandou contra o ataque Aí o Pepe Ficou a bola, faz cair o balcão Acertou de direita E o Eu acho que tem aquele derraba meio que faz um bando Eu não sei, isso vai ser ótimo O que quero dizer O que? Meu dia Abaixa aí Estava engarrafado, tudo engarrafado Acabou que Saúdei, fez o mesmo ano que anotava Um Dude Um Segundo Daí Vai ter que ir progresso Tchau. 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 Caminha Sousa. A Márcia. Tchau. Tchau. Tchau.